Opa galera, como prometido, venho aqui trazer o segundo vídeo chamado Efeito Valhalla. Bom, antes de tudo, vamos falar sobre o ciclo da vida, como ele funciona. Animais herbívoros se alimentam de plantas e com o tempo esses animais eles crescem, eles evoluem, eles envelhecem e no fim morrem. E após morrerem, com o tempo eles se tornam um adubo para novas plantas e assim essas plantas crescem e se fortalecem graças aos herbívoros que morreram naquele período. Então o que acontece aqui com as guilds é o mesmo, quando a guild grande se fecha, ela abre portas para novas guilds pequenas que ainda não haviam crescido. E isso vem acontecendo há muito tempo dentro do lado da legião, porque isso aconteceu não só do lado da legião, como também nos elfos. Um exemplo claro dos elfos, vamos citar um aqui, Esparta. Quando a Esparta fechou suas portas, diversos players pvp que lá haviam foram para outras guilds. A grande parte foi para Imortals, que antes era uma guild nível low em força e agora é uma guild que ela está batendo de frente com guilds como eram antes a Marvel, até mesmo a própria Esparta era. Ou seja, é uma guild que se tornou muito forte com esse adubo das guilds que morreram. Então assim, nos MCs a gente tem outros exemplos, como dentre eles a Salem, a própria Eternals, como atualmente a Eternals é uma grande usufruidora de adubos. Porque muitos players de lá, de outras guilds, acabam indo para a Eternals e crescendo assim cada vez mais. E isso acaba virando uma bola de neve e tornando a guild cada vez mais forte. Porque assim, todas as guilds, elas estão afadadas a um dia cair, um dia ela fecha suas portas. Não tem como segurar uma guild por muito tempo. É claro, pode durar anos, mas um dia a guild cai. Infelizmente é assim que funciona. Porque não vão ter players que vão levar ela para frente, sem ser os próprios líderes. E são pessoas que estão controlando aquelas guilds. Então assim, em algum momento aquelas pessoas não vão poder mais instalar. Elas não vão poder mais auxiliar. Elas não vão ter tempo. Elas simplesmente têm vida. Então assim, pode levar algum tempo, mas acontece. A legião, com o tempo, ficou com uma quantidade ilimitada de jogadores. E isso fez com que as guilds ficassem cada vez mais fracas. Pois era muita guild para pouco player. E com o tempo, isso foi ficando com um efeito maior ainda. Já que a quantidade de players só se reduzia. Com pessoas indo para o lado sentinela. Pela falta de... De assim... É... Como posso dizer? Sem assim... Se dar muito bem aqui nos MCs. Com os players aqui dos MCs. E algumas até mesmo pararam. Tanto por causa desses jogadores. Quanto pelo fato da diversão do jogo estar acabando. Ou falta de eventos e tudo mais. E levou muito tempo para se recuperar. E até hoje ainda não se recuperou. Mas assim... É... A legião em si... Ela está conseguindo manter mais jogadores ativos. Os jogadores que já existiam antes. Mas que não eram tão ativos assim. Eles estão conseguindo manter esses jogadores. A todo vapor. Bom... E pela falta de players. As guildas mais afetadas sempre foram as grandes guilds. Porque elas dependiam de um competitivo muito maior do que as outras. Porque elas estavam no topo. Então elas precisavam de diversas players ativos. Então guildas como a Dark e o Valhalla. Dificilmente conseguiam manter esses players ativos ali o tempo todo. Dificilmente conseguiam manter a guild 100 barra 100. Porque tinham muitas outras opções de guilds. Para uma quantidade muito limitada de jogadores. Então nem sempre as guilds as escolhiam. E a Valhalla era uma dessas guilds. Pelo fato de na era Valhalla ela ter sofrido tanto. Em relação a quantidade de... De... De hate. Digamos assim. Não que esse sofrimento não tenha sido assim... Justo pelo que fizeram. Eles nesse sentido. Ficaram com dificuldade de encontrar players. Porque a guild tinha uma má fama. Então assim... Quem estava livre. Normalmente não escolheria Valhalla para entrar. Então houve ali uma divisão de players em relação aos guilds. Era sempre assim. E... Bom... Com a fechada da Dark. Esses players que eram da Dark. Passaram a se dividir entre a Valhalla. E também a guild Eternals. Que antes na época era Lost Raven. Mudou na verdade para Warna. O Nick tinha mudado para Warna nessa época. Bom... Então assim... Foi uma fusão de guilds. E quando a Valhalla foi embora... O mesmo aconteceu. Porque os players que estavam na Valhalla. Que eram da Dark. E também da Valhalla. Se espalharam para toda a legião. Então assim... Muitas guilds vão se beneficiar. Pelo fato do adubo né. Da Valhalla. Porque... São players pvp. A Valhalla criou. Players fortes. E isso vai influenciar muito as outras guilds. Porque agora elas estão mais incentivadas. A pegar os 7 pvp também. Por quê? É... Não pelo fato da Valhalla ter saído do bloco. Mas sim. Pelo fato de esses players pvp. Tá mais assim... Espalhada entre guilds. E vão influenciar outras pessoas. A também pegar os 7 pvp. Isso aí vai acontecer com o tempo. Eu mesmo. Tô quase full pvp. Então assim... É... A influência que a guild. Vai trazer com a saída. É muito grande. Apesar de ser menos jogadores. Pra uma facção. Onde tá desbalanceada. Só que é menos 1 guild. Pra balancear. Entendeu? E quando eu falo de balancear. Não tô falando de nada de nerf. De classe. Nem nada não. Sim. Quantidade de jogadores. Quantidade de players concentrados. Em 1 guild. Bom. De fato. A legião sofreu uma grande perda. Com a saída da Valhalla. Porém. É um avanço. No sentido de que. As guilds agora. Vão ter mais membros. Para recrutar. Então assim. Muitas guilds. Podem começar a crescer. Guilds que. Caso você. Aí tá sem né. Guilds. Que queira tentar uma nova. Você pode tentar. Por exemplo. Eternals. Você pode tentar. Salem. Elite. BR. Guilds pequenos. Que estão em desenvolvimento. E futuramente. Podem estar grandes. Como por exemplo. Defensores. Temos a Chernobyl. Então assim. São diversas guilds aí. Que. A galera vai ter uma opção né. Pra. Poder estar. Em semi-cuido. Então assim. Agora. A gente tem players. Pra isso. Então. Com o tempo. Essas guilds. Vão provavelmente. Crescer bastante. É. Principalmente. Quando terminar o evento né. Que aí sim. Vão começar a vir mais players. Já que. O jogo vai ser mais focado. Realmente. No loop. Do que. Em eventos. Bom. É. Esqueci também. De citar. A Fallen. Que é uma grande guild. Desse. Desse bolão aí. De guilds que estão em desenvolvimento. A Fallen. Ela tem bastante destaque. Principalmente em GVGs. Mas assim. É. O que eu quero dizer. Em relação a. A isso. É que. A saída da Warhala. Por mais. Assim. Perda que seja. É também. Uma adição. Pra novas guilds. Novas guilds. Vão se beneficiar com isso. E aí. Futuramente. A própria legião em si né. Vai ficar mais forte. Principalmente em guerras. É notável. Que os players começaram a ir mais. Porque. Bom. É. Tem um incentivo né. É. Das guilds pequenas. Que agora. São mais empolgadas. Mas também. Pelo fato de. Tipo. A galera. É. Acordar. Quero provar que. Tipo. Eles não dependem da Warhala. Somente. Então assim. Com o tempo. A tendência é melhorar. Ou seja. É. Como tá vindo agora. Uma nova era. E o início de nova era. Vem grandes avanços. Então assim. É. Os MCs em si. Eles vão começar a se desenvolver mais. E dependendo de. Um rework. De classes e tudo mais. Possivelmente. Talvez. Eles cresçam. Até mais players também. Porque mais gente. Talvez. Comece a upar classes. O cacique mesmo. Ele veio pra mudar tudo. Porque ele é um mago dos MCs. Então todo mundo vai querer upar o cacique. Por isso. É uma classe com muito dano. Uma classe rápida. Então assim. É muito bom de jogar. Tipo. É uma classe divertida. E aí. Isso atrai novos jogadores. E em relação à arena. Realmente. Os MCs já não vão mais dominar o ranking tão facilmente como era antes. Mas e daí. Os elfos nunca chegaram a dominar todos os ranks de arena. E nem por isso deixaram de pegar o 7 pvp deles. Isso aí é uma coisa que 7 pvp. Ninguém barra ninguém. 7 pvp na real faz quem quer. É uma coisa que não tem limites. Não tem alguém que vai segurar você. É uma questão competitiva. Então assim. No geral. O 7 pvp tá longe de ser uma coisa que a galera vai parar de pegar. Por causa que guild x não tá aí. Guild x não consegue blocar. Porque sinceramente. É realmente. Até com blows você consegue pegar o seu 7 pvp. Então assim. Em sentido de arena. Os ranks vão mudar. Porém. O pessoal vai continuar evoluindo e progredindo. Mesmo dentro do pvp. Então é isso galera. Só bem para esclarecer. Porque muita gente acha que é o fim da legião. Por causa da saída de uma guild. Mas várias outras já saíram. E nem por isso morreu. A legião só se fortaleceu.